Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar Na onda do MD, ela quer transar Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu velho Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu velho Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu velho Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Não complica, faz o fácil Que eu vou te tacar com jeito de amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca, vê lotada na minha pica Louca demais, livre pra voar Na onda do MD, ela quer dançar Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Se você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Não aceita, tu vai além Se essa não fica, meu bem